Muito obrigado, Sr. Presidente, e permita-me que o cumprimento, cumprimento a Sra. Deputada e Srs. Deputados, e que lhe diga que, em princípio, Sr. Presidente, não ocuparei os 20 minutos que me atribui. Eu escolhi para esta intervenção inicial uma recensão, uma recensão que será, pela natureza das coisas, relativamente breve, mas que, penso, se justifica, sobre a agenda internacional, ou seja, a dimensão internacional da defesa nacional, uma vez que, tanto quanto me recordo, a minha última vez nesta Comissão foi a 1 de Fevereiro, e desde então ocorreram tanto a Ministerial da Nato, como o Conselho Jumbo Negócios Estrangeiros, defesa da União Europeia, a 6 de Março, como, além disso, várias visitas oficiais de congêneres, desde os do Brasil, a França, a Itália e Espanha, como, finalmente, a Cimeira, Portugal, Cabo Verde, e a visita que fiz, juntamente com o Sr. Primeiro-Ministro, à República Centro-Africana. Finalmente, e se houver tempo para tal, abordarei a questão, hoje, bastante no cimo das agendas, sobre os famosos 2% do Orçamento para os Compromissos da Defesa. Ora, assim sendo, e olhando também à circunstância de hoje ir, aparentemente, concretizar-se a entrega da Carta, em que a Primeira-Ministra Britânica formaliza ou notifica a União Europeia da decisão tomada pelo Reino Unido de recesso relativamente àquela organização, acho que todas estas questões estão direta ou indiretamente relacionadas e começaria, então, pela Ministerial Nato, que tinha como tópicos principais, que era o futuro estratégico da Aliança, a adaptação da Nato a Sul, as relações Nato-União Europeia e, finalmente, as questões da dissuasão e da defesa. E esta questão era tanto mais interessante do ponto de vista, quer mediático, quer da própria vida da organização, quanto era a primeira vez que iria estar o novo Secretário da Defesa norte-americano, o Sr. General Mattis, e, portanto, havia, evidentemente, alguma curiosidade em ver como é que o elemento principal da organização, o nosso aliado tradicional transatlântico, iria encarar a organização e o modo de nela participar. Bom, não foi nem surpreendente e era bom também que tivéssemos noção que não foi sequer nova a insistência dos Estados Unidos no reforço dos Estados-membros da organização no seu orçamento de defesa. Portanto, às vezes é bom termos uma noção mais tranquila, mais transtemporal, para percebermos que já o Secretário da Defesa de George Bush tinha sido bastante veemente na defesa deste objetivo, não propriamente dos 2%, mas de um reforço significativo do esforço dos Estados-membros na sua defesa, que esse mesmo Secretário da Defesa, na sua despedida perante a Nato, sendo já Secretário da Defesa, porque o foi durante algum tempo, de Barack Obama, também fez uma intervenção muito violenta, aliás, do ponto de vista verbal, a exigir dos Estados um maior compromisso com a sua defesa. A questão compreende-se, devo aliás dizer, se olharmos para a circunstância de durante a Guerra Fria ou os Estados Unidos assumirem, na altura, aproximadamente 50% do esforço das capacidades da organização, sendo que atualmente, terminada há muito a Guerra Fria, estarmos a falar de um envolvimento financeiro que alcança quase 3 quartos desse esforço, o que parece contraditório, mas que se explica com certeza com alguma facilidade. Isto significa também que, mesmo no âmbito da União Europeia, a questão tem vindo a ser glosada, numa outra perspectiva, o que aliás poderá vir a suscitar alguns problemas de compatibilidade, uma vez que a questão do burden sharing também está claramente na agenda da União Europeia e os desenvolvimentos na esfera da política de segurança e defesa comum estar também orientada claramente, quer para um reforço do investimento, quer também para uma maior integração da defesa dos Estados-membros, curiosamente com uma insistência particular na circunstância de estarem também necessariamente envolvidos, vá-se lá saber porquê, os Ministros das Finanças dos respectivos países, para se passar além do compromisso político e se passar a uma vinculação mais concreta. Na preparação da reunião NATO, e porque, como sabem, é a posição firme do Governo que a organização se deve concentrar ou desenvolver mais mecanismos a sul e, como tinha anunciado perante esta Comissão, teve lugar uma reunião com os Ministros da Defesa da França, de Itália e de Espanha e tivemos ocasião, no Porto, e tivemos ocasião de, no fundo, preparar um documento que serviria como instrumento principal para enviar ao Secretário-Geral da NATO e antecipando aquela que viria a ser a segunda sessão da Ministerial NATO. Daqui resultou aquilo que ficou aparentemente conhecido como a Carta do Porto, onde se insistiu, essencialmente, em dois aspectos fundamentais. A estratégia da Aliança Atlântica, para ser consistente, tinha que olhar mais para o Sul. Em segundo lugar, a organização tinha que, definitivamente, se adaptar aos novos tempos, isto é, tinha que modificar procedimentos e abordagens para poder compreender, não é que não o compreenda, mas compreender no sentido de ação, o novo quadro e ambiente estratégico e, sobretudo, para ter uma capacidade reforçada para combate do terrorismo transnacional e dos fluxos, não propriamente de imigração ilegal, na parte em que isso contenda com direitos humanos, como é evidente, mas fluxos que reflitam a existência de tráficos organizados provenientes justamente do Sul. Entre outras medidas que foram defendidas nessa Carta, a criação de um hub de informação em Itália, em Nápoles, para reforçar, aliás, uma estrutura já existente e essa criação de um hub foi aprovada na Ministerial e estamos, pela primeira vez, a falar de uma estrutura minimamente consistente a Sul, ou seja, com mais ou menos 100 elementos, metade dos quais, aliás, já trabalha no comando de Nápoles, na Joint Force Command. Depois, a verdade é que este documento teve relevância, uma vez que, na apresentação da segunda sessão, o Secretário-Geral se referiu especificamente ao Flanco Sul e à Carta do Porto. Portanto, é importante que se destaque que, ao contrário do que alguns pensam, não se trata de criar grupinhos, mas trata-se, isso sim, de definir uma posição, uma posição que melhor pode ser compreendida por Estados mais diretamente envolvidos, mas que não contendem nada com universalidade a 360 graus da abordagem da organização. Portugal defende e que partilha como objetivo, mas que, justamente, só poderá ser realizado se, justamente, se olhar também de maneira competente para o Sul. Ora bem, primeiro aspecto que cabe aqui destacar, creio que definitivamente, e não estou, evidentemente, a reivindicar um mérito particular de Portugal, creio que, definitivamente, o Flanco Sul entrou na agenda da organização. Isso é muito importante destacar, porque permitirá antever que, finalmente, diria eu, a organização vai ser obrigada a modificar procedimentos, vai ser obrigada a sair de uma zona de conforto que, essencialmente, mantinha desde a sua fundação, uma vez que, pela primeira vez, e para além de medidas que sejam exclusivamente soft power, vai, parece, ter que encarar com os dispositivos e meios de que dispõe, encarar a situação que resulta, primeiro, da evolução rápida do conflito a Sul, especificamente, estamos a falar das operações em curso em Mossul, no Iraque, e em Raque, na Síria, que estão, de facto, a andar nessa perspectiva muito bem, como, aliás, tive a ocasião de ouvir do Secretário da Defesa na reunião da coligação anti-DAES que se sucedeu à reunião ministerial NATO, e, portanto, isso vai ter consequências do ponto de vista securitário, quer na consolidação da região, quer, ao mesmo tempo, na possível instabilização e atomização dos combatentes do DAES, e os recentes ataques terroristas, especificamente em Londres, mas em outras cidades, parecem apontar para a confirmação dessa tendência. Ou seja, que podemos assistir agora a uma atomização menos clássica, menos clássica, relativamente àquilo que acontece num quadro conflitual, mais ou menos, mais ou menos, não posso dizer que seja muito tradicional, como acontece no Iraque e na Síria. Em segundo lugar, se é importante destacar a entrada na agenda destas questões, também é a posição de Portugal que ainda não é suficiente, ou seja, que não se pode, não pode continuar a encarar-se o hard power exclusivamente a leste, e o soft power, os centros de informação, a fusão de informação, etc., as Defense Capacity Building a sul. Isto não significa, evidentemente, uma visão bélica do Estado português, uma visão militantemente bélica, significa, isso sim, que os recursos da organização devem ser afetados, e afetados de modo não necessariamente uniforme, de uma maneira mais equilibrada, considerando a circunstância de a sul estar, no nosso entender, o conjunto de ameaças mais relevantes para a nossa segurança e para a nossa defesa, como, aliás, em geral, para a segurança global. Segundo aspecto que era importante destacar, e que resulta da reunião NATO, a aprovação de um plano para a ciberdefesa, e para se implementar, é um termo que está na moda, para se implementar definitivamente o ciberespaço como domínio operacional. Esta é uma revolução mental, é uma revolução prática também, recordar-se aos seus deputados que, no âmbito da cimeira da NATO em Varsóvia, pela primeira vez num documento, num instrumento com esta solenidade, é referido o ciberespaço como um domínio operacional. Isto significa o quê? Isto significa que, como, aliás, já se tinha antecipado aqui numa das primeiras audições, vamos ter perante nós questões jurídicas muito relevantes, isto é, um ataque ciber pode justificar ou não uma reação em legítima defesa ao abrigo do artigo 5º, e podendo justificar uma reação em legítima defesa, ela deve confinar-se também ao domínio ciber, ou pode ter outra natureza, esta é uma questão muito pesada do ponto de vista jurídico, e até do ponto de vista de política internacional, uma vez que os efeitos do ataque ciber, que o diga a Estónia, que sofreu um devastador, há mais ou menos nove anos, podem ter consequências incalculáveis do ponto de vista das infraestruturas e da própria vida concreta do Estado, no fundo, da vida social do Estado, e, portanto, esta é uma questão que convirá, para que convirá a olhar com atenção. Portanto, vamos ter agora uma evolução quanto àquilo que significa, especificamente, encararmos o ciberespaço como um domínio operacional, e isto, francamente, creio que é um tópico muito importante que vamos ter perante nós, e que pode, aliás, suscitar da parte portuguesa, no fundo, um desenvolvimento de capacidades, ou uma afirmação de capacidades, estou a pensar no Centro de Cibertefesa, na esfera do Estado-Maior-General das Forças Armadas, que, aliás, sei que os senhores deputados da Comissão tiveram a ocasião de visitar, e suponho que tenham ficado impressionados, como eu fiquei, positivamente, e, portanto, do que estamos a falar é de algo que Portugal pode, neste momento, apresentar como a mais-valia, uma capacitação técnica, de que, felizmente, já dispõe, não ainda num plano plenamente operacional, mas, claramente, um plano em que temos uma posição confortável de qualidade. depois, depois, a questão, a questão que hoje se coloca, diz respeito a finais de maio, e é justamente a questão do encontro especial, do special meeting, não é cimeira, não é mini cimeira, acabou a configuração por ficar de special meeting, com a presença do Presidente norte-americano, e esse vai ser um momento importante, mais uma vez, para saber qual vai ser a posição norte-americana, não sei porquê, sou capaz de antecipar, quanto ao esforço financeiro que se espera dos Estados-membros da NATO. Aí, há uma série, uma série de argumentos interessantes, e uma discussão também muito interessante, sobre o que é que significa este conjunto de métricas. Eu não sou nada adepto das métricas de 2%, 2% não significa nada, em termos abstratos, ou pode significar muito. Sabemos, com certeza, que da cimeira de Gales, o compromisso para 2024 não era sequer de uma métrica absoluta, não é obrigatório, não é em cumprimento, se não for 2%, e não é necessariamente cumprimento se for 2%, desde logo, porque a este critério está associado também um determinado padrão, a meu ver, é esse muito mais relevante de investimento. E o investimento, como o saberão, deverá corresponder, grosso modo, a um quinto do esforço orçamental na defesa. Sabem também, com certeza, que Portugal está aquém, está aquém deste patamar dos 20%, está aliás, bastante aquém, e é interessante também destacar a posição de Estados importantes, como a Alemanha, como o Reino Unido, como até a França, que têm defendido que estes critérios, estas métricas, têm que ser corrigidas, corrigidas para uma dimensão mais substancial. Para dar um exemplo muito concreto, o envolvimento de um Estado numa operação de manutenção de paz exigente, pode ser um esforço financeiro muito menor, muito menor do que a aquisição de um blindado pesado, por exemplo, mas pode ser muito mais significativo do ponto de vista da persecução de valores fundamentais para a defesa global e não apenas a defesa própria, e Portugal partilha amplamente esta necessidade de definir indicadores credíveis, plausíveis, que, no fundo, defendam o interesse nacional e também nos ponham a coberto agora de patamares que, de repente, sejam lançados como valores divinos para esse efeito. Uma referência breve, finalmente, ao Conselho Mixto Negócios Estrangeiros de Defesa da União Europeia. Talvez, destacasse como o aspecto mais importante o seguinte. Em primeiro lugar, a criação de uma cela de planificação de operações militares. No fundo, vai ser uma estrutura muito simples, muito barata, muito barata, uma vez que não implica duplicação de meios, implica, sobretudo, uma duplicação de função ao Comando Militar da União Europeia e vai ficar como um centro de comando próprio no Comitê Político e de Segurança. Portugal considera este avanço relevante. Portugal tem uma posição clara no sentido de entender que não deve ser uma... A questão da segurança e defesa comuns é relevantíssima na esfera da União Europeia, mas não deve ser transformada numa espécie de cavalo de batalha enquanto ou em substituição de um reforço e uma consolidação da dimensão social da União Europeia, da União Política e Militária, etc. Portanto, é disso que nós estamos a falar, é disso que estamos a falar, independentemente de Portugal favorecer claramente um reforço da dimensão de segurança e defesa, fica, no entanto, num plano aquém quanto ao entusiasmo que pode perceber-se em alguns Estados, membros da organização. Porquê que esta estrutura, esta cela de planificação de operações militares é um exemplo feliz do que pode ser feito. Pela circunstância das missões da União Europeia, desde logo, aquelas em que estamos envolvidos são todas a UTM, Mali, RCA e Somália, e Portugal tem presença em todas, como saberão, não ter depois, ou não tinha até agora, uma interlocução clara no plano militar ao nível de Bruxelas. Isto significava que quem estava a dirigir o comandante do meu UTM tinha que falar com o nível político ou com o nível técnico e não falava imediatamente com o nível militar e essa lacuna foi-me aliás reportada quer pelo comandante da UTM Mali, quer pelo comandante da UTM RCA e portanto é a demonstração de que sem um investimento excessivo é possível realizar vantajosamente mecanismos que permitem resolver estes atos a nível de organização. Quanto à complementariedade Estados Unidos nato, aqui uma ideia que está claramente a desenvolver e que começa a ser pacificamente aceita que é a ideia de que essa complementariedade não é meramente uma complementariedade de natureza isto é a União Europeia pode ter vocação para intervenção em palcos para os quais não está claramente vocacionada a organização nato. Estou a pensar desde logo nas missões UTM mas estou a pensar também noutros palcos onde não é concebível nos tempos mais próximos ver ou mesmo a médio prazo ver a União Europeia. Portanto confirma-se aquela ideia de uma relativa distribuição funcional Estados Unidos não União Europeia nato Nações Unidas que não está relacionada com meios com a ideia de soft power ou hard power mas começa também a estar relacionada com a dimensão regional das questões suscitadas não consigo antever como plausível a presença da NATO por exemplo no Sahel muito menos na República Centro-Africana tenho dúvidas de que a vejamos tão cedo na Somália e por aí adiante e aí a União Europeia pode ter esta vocação mais desenvolvida ao contrário do que esperava Sr. Presidente não só ocupei os 20 minutos como passei ligeiramente e aí a União Europeia e aí a União Europeia